salve família sejam todos bem vindos ao canal de division 2 brasil hoje aqui quem fala é o joker e eu venho trazer para vocês uma build do agressor que está muito boa e vamos aos testes aqui no stand de tiro no especial ok galera aqui no especial a 5 metros veja que o agressor está não está bufado o agressor ali debaixo do da minha vida bom vamos fazer o testes aqui vamos lá galera perceba que encheu rapidamente não agressor e melhorou muito desses dois dias para cá que eu percebi que antes não estava enchendo rapidamente e parece que tá bem bem forte o agressor aí ó 20 milhões de dps dps galera 20 milhões 21 milhões de dps no npc especial nomeado então galera vamos aqui a build estou utilizando a arma característica minigun com a pestilência tá com a mg5 de infantaria que tá com dano alvo exposto e dano à proteção com o talento desvario que concede mais 18% de dano de arma ao custo de 25 por cento de estabilidade e 25 por cento de precisão tá bom pessoal com as modificações todas voltadas em chance de dano crítico pessoal tá com a minha munição em mais 50 a a minha primeira peça aqui do agressor eu tô utilizando quatro peças do agressor uma da rk e uma da luvas do e um contratante da petrov está com 5 vermelhos com atributos de dano de arma e um balística proteção balística em azul tá então vamos aqui a luva não desculpa a minha máscara tá bom tudo voltado com chance de dano crítico a modificação também tá a minha rk aqui com recebimento de cura um atributo central em dano de arma e os atributos todas em azuis mas eu não consegui gravitar nem consegui dropar com os atributos com chance de dano crítico e dano crítico galera é muito difícil não conseguir até agora mas se vocês conseguirem seria ideal para vocês tá bom porque eu tô utilizando rk por causa do pvp também porque aumenta aqui veja bem quando eu vejo quando eu coloco o atributo aqui o talento aqui em quebrável no pvp vou apertar o z aqui que é atributos de pvp só vai me conceder 50 por cento de recuperação para reparar 50 por cento da minha proteção combando com esses 15 por cento aqui vai aumentar em 65 por cento galera tá e mais o meu recebendo de cura extra aqui também na minha modificação então cara é muito bom então aumenta aqui acredito eu por um setenta por cento setenta por cento de reparo tá bom da proteção quando ativo inquebrável é por isso que eu tô utilizando a rk como meu colete tá pessoal muito importante isso aí aqui tá a minha terceira peça aqui é do agressor tá com duas peças me dá manuseio de arma três peças me dá cadência de tiro quatro peças me dá o talento aposta do agressor que acertos de arma amplificam o dano da arma total em 0,5 por cento e acumular até 50 vezes um acúmulo perdido por segundo perde três acúmulos toda vez que você errar o tiro tá bom também está voltada com chance de dano crítico e dano de arma a minha joelheira também está com dano de arma e chance de dano crítico a minha luva da petróleo o agressor tá com dano de arma dando a proteção e chance de dano crítico a minha mochila do agressor também tá dando chance de dano crítico modificação de dano crítico e o atributo central como proteção balística e o talento da minha mochila que se chama gestão de risco que reduz a perda de acúmulos ao a errar tiros de três para dois galera tá as modificações que utilizo aqui é um drone defensor um scanner de pulso tá com as modificações de duração de efeito tá com raio pessoal tá bom e a modificação do meu drone eu utilizo aqui não está muito bom ainda o pessoal tá eu coloco vida tá aqui porque é o que tem por enquanto de melhor redução de dano em 5,1% e aqui duração de deflexão mas também não serve muito para esse drone tá bom pessoal tá eu vou mostrar para vocês aqui os atributos da build tá galera gosta então vamos lá ó tô com o pato utilizando a pestilência pestilência estão 42 chances de crítico e mais 45% de dano crítico 65 de dano de tiro na cabeça com a minha mg5 eu fico com 57 de chance de crítico 45% de dano crítico e 85% de dano de tiro na cabeça então se eu voltar aqui na minha no meu colete da rk que não está me dando nenhum atributo de chance ou dano crítico seria bem melhor aqui então tá faltando esse colete para ficar god mesmo tá pessoal mas se você não tiver rk você pode usar aqui também esse colete aqui da providência defense tá pessoal com um quebrável tá você pode utilizar outras marcas também você pode utilizar também o colete iguana da gila pessoal tá bom você tira esse proteção contra efeitos aqui coloca dano crítico tá bom então ficaria legal aí também então é vocês podendo mudar o colete da maneira que vocês quiserem eu particularmente prefiro o colete da rk o colete da rk seria mais god se tivesse aqui atributo de chance crítica e dano crítico mas é muito difícil não consegui já craftei muito tô farmando recursos para craftar novamente mas tá difícil mas por enquanto para mim tá servindo muito bem por enquanto tá ótimo a galera então vou mostrar todos os atributos aqui para vocês tá finalizando o vídeo aqui vou fazer mais um teste com vocês e veja bem eu vou acertar e era e errar os tiros tá bom para vocês verem a eficiência da build tá porque na hora do npc às vezes você é acertual entendeu então vamos lá pera aí deixa eu voltar de novo acertando e errando olha como enche rápido esvazia rápido e enche rápido também tá lógico vai esvaziar muito mais rápido do que você encher acertando mas olha aí ó errei acertei ó como ó como tá legal né tá bem bacana aí só pra ver os acertos e os erros tá ó vou colocar invulnerável aqui galera assim a gente tem uma base melhor aí tá bom galerinha essa aí é a build do agressor recomendo vocês testarem aí dá um comentário aí se você gostou se você não gostou se você já utiliza essa build se existe alguma variação diferente dessa build eu testei esse modo testem uns outros modos mas eu gostei mais desse modo aí tá God tá muito bom essa build frita frita quem tá usando patriota tá bom vocês podem utilizar também usando a arma característica fogarel vai reduzir um pouco a capacidade de pente da sua arma para 85 tá galera vai haver essa redução aí tá então veja bem vai reduzir um pouquinho de munição da sua mg5 para 85 tá vendo mas você tem um kit médico tá kit médico por causa da especialização da fogarel que aumenta em 200% de proteção e 200% de vida ao longo de 10 segundos tá além de aplicar também um fogo quando quebra a sua proteção tá então é muito bom utilizar essa aqui para pvp para pvp você pode e deve usar o artilheiro aqui tá bom pessoal e para pvp fogarel por causa do kit galera tá bom então é muito boa tanto como a minigun e como a arma fogarel tá fogarel pvp minigun pvp mas eu testei essa variação tá muito boa eu recomendo para você para pvp essa build frita acaba com patriota galera se você bater o kit e ruxar no patriota você mata o cara que tá utilizando patriota porque o brush é muito alto o brush é violento é muito bom ainda mais quando tá carregado quando está carregado o seu agressor da metade para cima tá bom então segue aí a build galera espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like deixa o seu comentário traz para nós aí uma variação diferente compartilha com a galera com a comunidade aí tá bom um grande abraço para vocês eu trago para vocês novas builds novamente tenho várias builds para trazer para o canal tá bom um grande abraço novamente fiquem com deus e até mais pessoal valeu tchau